Hi guys, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma tag junto com a minha melhor amiga Emily Bom, nesse desafio vai ser assim Tente não dançar e nem cantar Eu separei uma playlist de músicas e daí agora a gente vai começar a ouvir as músicas e quem perder vai ter que... vai ser... vai ser jogado a orbe na cabeça vai ser estourado a orbe em cima da cabeça Então, vamos para o vídeo Então vamos lá, a primeira música é Despacito É um contador, tá? Se a gente vai olhando para o lado, não... Ai! Eu já pensei, meu pé mexeu Pode sorrir, né? Pode, pode, pode Meu pé mexeu, então eu dancei assim, né? Bom, a próxima música é Duelli, é coração eu não sei dizer, mas ela está aparecendo aqui na tela Então eu vou dar o play Eu estou igual a uma agitada Agora é a paradinha da Anitta Ai, mas nunca élever com a big moda Então eu neuno! Não sei se a gente vai for Eu quero te ver uma Gitão Evo, dando a vitória de Shelby York. 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 1, 2, 3, vai. Vai. Evo, dando a vitória. Evo, dando a vitória de Shelby York. 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 Evo, dando a vitória de Shelby York.